Música Investimento é prioridade para garantir o crescimento da economia este ano. Este ano o crescimento vai ser maior, mesmo porque nós já começamos a tomar as medidas o ano passado. Com mais crédito fiscal, Goiás, Rio Grande do Norte e Santa Catarina vão ampliar os serviços para a população. O dinheiro pode ser usado, por exemplo, para investimentos em saneamento básico, mobilidade urbana e infraestrutura. E começa um esquema especial de carnaval nos principais aeroportos do país. A operação em 10 aeroportos quer evitar atrasos e filas durante o feriadão. E você vai ver também. Instituto Nacional de Câncer lança campanha para abastecer os estoques de bancos de sangue durante o carnaval. Aquele que tem um pouquinho mais pode ajudar os outros. Em Caxias do Sul, Presidenta Dilma abre a 29ª edição da Festa Nacional da Uva. A feira abre caminhos, abre contatos e é muito boa essa feira. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Mais três estados, Goiás, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, estão autorizados a pegar mais empréstimos junto a instituições de crédito para investir em serviços para a população, como saneamento básico e infraestrutura urbana. A assinatura do documento de ampliação do crédito fiscal foi realizada hoje no Palácio do Planalto. Goiás, Rio Grande do Norte e Santa Catarina se juntam a outros 17 estados que tiveram crédito fiscal ampliado. Na prática, isso significa que o governo aumentou o limite de endividamento deles, o que permite a contratação de novas linhas de financiamento. O dinheiro pode ser usado, por exemplo, para investimentos em saneamento básico, mobilidade urbana e infraestrutura. A concessão de crédito fiscal anunciada hoje para os três estados dá mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. A maior parte da concessão foi para o estado de Goiás, 1 bilhão e 450 milhões de reais. O Rio Grande do Norte poderá contratar mais 643 milhões de reais em empréstimos e Santa Catarina, 241 milhões. Ao todo, cerca de 41 bilhões de reais de crédito fiscal foram liberados para 20 estados nos últimos meses. Para o ministro da Fazenda, Guido Mântega, a medida contribui para o crescimento do país. São projetos que não só beneficiam a população local, mas que vêm também ajudar a estimular a atividade econômica. Já se liberaram 41 bilhões. Então, isso é um recorde de liberação de crédito, de modo que isso permite uma grande parceria do governo federal com os estados, todos juntos, aumentando os investimentos em infraestrutura, logística de transportes, em obras importantes para a população. A presidenta Dilma Rousseff disse que com o aumento de limite, os estados se tornam investidores de serviços voltados para a população. A presidenta falou ainda que a parceria entre os investimentos público e privado é positiva. Essa combinação, investimento privado, investimento público, é a combinação virtuosa por um crescimento sustentável e acelerado. Por isso, eu acredito que hoje aqui nós cumprimos uma etapa. E acredito que ao longo dos anos, cada vez mais os estados brasileiros vão ser agentes de investimento. Os estados podem fazer os empréstimos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a Caixa Econômica Federal ou a organismos internacionais, como o Banco Mundial. E o ministro da Fazenda avaliou hoje que existem condições favoráveis para que a economia do país cresça mais este ano. Ele comentou o resultado do índice de atividade econômica do Banco Central de 2011, que ficou em 2,79%. Este índice é uma espécie de prévia do crescimento da economia brasileira. Este ano o crescimento vai ser maior, mesmo porque nós já começamos a tomar as medidas o ano passado. Medidas no sentido de reduzir o custo financeiro, aumentar o crédito, incentivos fiscais que nós demos. Porque o programa Brasil Maior, por exemplo, ele foi lançado no meio do ano, mas o efeito dele só se dá meses depois. Eu não tenho dúvida que nós vamos acelerar. Isso já pode ser visto no resultado de novembro e dezembro. E, portanto, nós vamos em busca desse resultado de crescimento de 4,5% em 2012. E os investimentos no setor da saúde este ano são maiores que os do ano passado. Hoje o ministro da Saúde falou no programa Bom Dia, Ministro, sobre o orçamento da pasta. A Presidenta Dilma garantiu não só um aumento no orçamento em relação ao que foi aplicado em 2011, mas ultrapassou aquilo que é a Emenda Constitucional 29, que é o que estabelece quanto de recursos para a saúde tem que ser aplicados, o que obriga o quanto o governo federal tem que aplicar de recursos da saúde. Então, chegamos a 72,1 bilhões de reais, essa é a programação inicial do orçamento, desse contingenciamento que foi feito. E nós vamos trabalhar muito para executar esses 72 bilhões de reais naquilo que são as ações prioritárias do Ministério da Saúde. E combinar isso também com o esforço permanente de combate a qualquer tipo de desperdício de recursos na saúde. O valor das multas aplicadas pela Receita Federal no ano passado aumentou mais de 20% em relação a 2010, um número recorde. A indústria foi o setor que mais foi autuado. Os créditos tributários lançados no ano passado ultrapassaram 109 bilhões de reais. A indústria foi o setor mais autuado. O subsecretário de fiscalização da Receita Federal do Brasil explica que o aumento de 20,5% em relação a 2010 se deve a mudanças adotadas na seleção dos contribuintes. O recorde de 109 bilhões de lançamentos de ofício pela Receita Federal do Brasil no ano de 2011 decorre principalmente da modificação da metodologia de seleção dos contribuintes. Nós alteramos a seleção dos contribuintes dando ênfase a determinadas operações de planejamento tributário e a determinados segmentos econômicos. O valor dos lançamentos soma imposto devido, multa e juros referentes a infrações cometidas por pessoas físicas e jurídicas como sonegação de impostos ou a falta de recolhimento de tributos. E embora o valor dos créditos tenha aumentado, os dados mostram que o número de contribuintes fiscalizados diminuiu em relação a 2010. A fiscalização quer coibir a prática de infrações de acordo com a Receita. A atuação da fiscalização da Receita Federal tem como principal objetivo demonstrar às pessoas físicas e jurídicas que a prática de atos que não condizem com as regras de recolhimento de tributos não é adequado e vai ser coibida duramente pela Receita Federal. Para saber se há erros ou pendências na declaração do imposto de renda, o contribuinte pode acessar o extrato do imposto no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Com as informações, é possível regularizar a situação fiscal e tirar o nome da Malha Fina. A Marinha do Brasil inaugurou hoje em Sorocaba, São Paulo, a unidade piloto que vai permitir a formação de mão de obra especializada para a construção do primeiro submarino nuclear brasileiro. O ministro da Ciência e Tecnologia participou da cerimônia. Para a Marinha, a unidade piloto é um marco no enriquecimento de urânio no Brasil, possibilitando a produção de combustível nuclear para as usinas de geração de energia. Mais de mil agricultores em situação de extrema pobreza começaram a receber esta semana recursos do Brasil Sem Miséria para ajudar a aumentar a produção. O repórter Paulo La Sálvia, do Palácio do Planalto, tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Esses mais de mil agricultores estão distribuídos por 56 municípios em cinco estados. Quem vai dar mais detalhes sobre o funcionamento do programa é Marcos Dalfabro, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Marcos. Qual é o valor que esses agricultores estão recebendo e o que eles podem comprar com este valor, Marcos? Boa noite, Paulo. Essa é uma primeira parcela no valor de mil reais, de um valor total de 2.400 reais que esses agricultores podem receber. Esse valor se destina a comprar equipamentos, insumos. Para dar um exemplo, por exemplo, se esse agricultor, dentro do seu projeto, elaborado com essa finalidade, desses 2.400 reais, é um galinheiro, por exemplo, para ficar bem claro que está o espectador, por exemplo, e precisa-se comprar um alambrado, precisa-se adquirir algumas galinhas, insumos para este bem, e isso tudo pode ser adquirido com esse valor de 2.400, desde que esteja previsto naquele projeto que foi desenhado com o técnico de Ater, que está assistindo a esses agricultores. Agora, muitos desses agricultores, eles também fazem parte do programa Bolsa Família. Eles têm alguma facilidade para fazer parte do Bolsa Família para acessar, para retirar esses recursos? Pois é, a importância dessa pergunta é porque a ação de fomento que nós estamos dizendo aqui, ela faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. É um programa desenhado especificamente para o plano, é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Desenvolvimento Agrário, por sua vez, fornece essa assistência técnica e isso permite a liberação desse projeto. Esses recursos, portanto, até 2.400 reais, eles são liberados na conta do Bolsa Família. Então, os agricultores que são beneficiados do Bolsa já estão acostumados a sacar esse dinheiro e saco na mesma data de pagamento do Bolsa Família, que no mês de fevereiro começou agora no dia 14. Esses agricultores, eles também estão recebendo assistência técnica e sementes pelo Brasil Sem Miséria? A ação de fomento, ela envolve, que é a base para a ação, uma assistência técnica continuada. Esses agricultores vão receber, por um prazo de 15 meses, quase um ano e meio, cerca de 10 visitas. Isso começa com um amplo diagnóstico social para aproximar essas famílias de políticas públicas que elas têm direito. Essa é a base do programa do Plano Brasil Sem Miséria. E em decorrência desta assistência, essas famílias desenvolvem aquele projeto combinado com o agricultor. Muito obrigado pela entrevista, Marcos. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Boa noite. Foi aberta oficialmente hoje a Festa da Uva em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da cerimônia, ressaltou que incentivos para o setor agrícola vão ser reforçados. Mais de 300 expositores de 22 cidades da Serra Gaúcha trouxeram vinhos, sucos e doces de uva. E também queijos, salames, geleias e compotas de várias outras frutas. E não faltaram artesanato e equipamentos agrícolas. Seu Felipe faz parte de uma cooperativa de agricultores familiares da cidade de Picada Café, a 90 quilômetros da capital Porto Alegre. É a terceira vez que traz os produtos orgânicos da cooperativa para a Festa da Uva. Ele conta que a feira ajuda nos negócios das 10 famílias da cooperativa. Divulgação da nossa marca, contatos com outras pessoas que vão comprar o nosso produto e os próprios consumidores locais ou de fora. Muitos dos agricultores familiares que participam da Festa da Uva são trazidos pela Emartere, empresa de assistência técnica e extensão rural, uma entidade que apoia o pequeno produtor. Essa assistência direta ao agricultor, gratuita, ela é básica para o bom andamento e para o crescimento do próprio agricultor. Segundo o Instituto Brasileiro do Vinho, o Brasil exporta a bebida para mais de 20 países. A produção de uva ocupa mais de 70 mil hectares de vinhedos e gira em torno de 1 milhão e 200 mil toneladas por ano. De acordo com o Ministério da Agricultura, na safra 2012, mais de 500 milhões de quilos de uvas foram processados pelas empresas do Rio Grande do Sul. Além do sul e sudeste do país, o Vale do São Francisco, no Nordeste Brasileiro, também tem destaque nacional na produção de uvas. Nós temos muitas barreiras ainda. Temos que discutir com a simetria do Mercosul, mas também podemos festejar. Festejar uma economia que é a base de uma economia regional. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns outros estados com expressão menor. Festejar um seguro agrícola, que nós tivemos aqui um granizo para 1.200 produtores há dois meses atrás. E hoje nós tivemos condições, pelos instrumentos que temos de seguro rural, de fazer um atendimento muito compensatório. Então hoje é um dia de comemoração. A feira também faz história. 40 anos atrás, a Festa da Uva foi o cenário da primeira transmissão de TV a cores do Brasil. A edição deste ano homenageou a data com estandes e o slogan Uva Cor Ação. Ao longo de 81 anos de existência, a Festa da Uva de Caxias do Sul ganhou projeção nacional. Vários presidentes da República já participaram da abertura da feira. Este ano, a presidenta Dilma Rousseff retomou a tradição e inaugurou o evento. Vocês podem ter certeza que iremos, este ano, aprofundar medidas tributárias de estímulo à produção e à exportação. Crédito em condições mais adequadas. Estímulo à inovação e à formação de mão de obra. E a adoção, como eu disse, de medidas de defesa comercial. Nós temos certeza que o Brasil será um dos poucos países, nesse cenário internacional que vivemos, a ter uma taxa de crescimento significativa. E nós vamos direto a Caxias do Sul, onde o repórter Ricardo Carandina, que acompanhou a cerimônia de abertura da Festa da Uva com a presença da presidenta Dilma Rousseff, tem as informações. Ricardo, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, este parque é conhecido como o Pavilhão da Festa da Uva, aqui em Caxias do Sul, cidade gaúcha, a cerca de 130 a 140 quilômetros de Porto Alegre. A abertura oficial da festa, como nós vimos aí pela transmissão ao vivo na NBR, terminou agora há pouco. E o primeiro desfile desta edição da Festa da Uva tem início previsto para daqui a pouco, às 8h30 da noite, aqui no centro da cidade. Os desfiles vão ser hoje, amanhã, e também nas duas próximas semanas, sempre às quartas, sextas e sábados, às 8h30 da noite. Amanhã começa a programação musical, com apresentação de duplas sertanejas, grupos de samba, enfim, uma série de tipos de representantes de música nacional, isso tudo além da feira. O visitante que vier aqui vai poder comprar uma série de produtos da agricultura familiar. Bem, a presidenta Dilma Rousseff, que participou da abertura oficial desta 29ª edição da Festa da Uva, aqui em Caxias do Sul, seguiu agora à noite para Porto Alegre. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina, direto de Caxias do Sul. Os acidentes com motos envolvendo mulheres têm aumentado. De acordo com o Ministério da Saúde, uma das razões é que elas têm utilizado mais este meio de transporte para trabalhar. Mas os homens ainda lideram o ranking dos acidentes. Por isso, equipamentos de segurança são fundamentais aos motociclistas. Quando o assunto é duas rodas, quem dirige melhor, o homem ou a mulher? A mulher, com certeza. É, porque ela é mais cuidadosa, atenciosa, prestativa, então ela é sempre a melhor. O homem, né? Mais habilidade e conhecimento sobre ela, sobre a moto, né? Já que a mulher não tem muito. Eu tenho moto, vejo a imprudência do motoqueiro masculino. O feminino, ele é mais cuidadoso no trânsito, sim. Hoje os homens lideram o ranking de vítimas de acidentes fatais com motocicleta no país. Mas, apesar disso, o número de mulheres que perdem a vida nesse mesmo tipo de acidente tem aumentado nos últimos anos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de 1996 a 2010, a quantidade de vítimas fatais do sexo feminino em acidentes com moto cresceu 16 vezes, enquanto o número de homens que morreram sobre duas rodas aumentou 13 vezes nesse período. Uma das explicações está no aumento da frota de motocicletas. Dos 41 mil brasileiros que perderam a vida no trânsito em 2010, 10 mil dirigiam motos. A mistura entre álcool e direção, o excesso de velocidade e a imprudência também contribuem para esse cenário. Há cinco anos, Rosiane é motogirl. Ela faz entrega de documentos para hospitais e convênios. De equipamento de segurança, só tem o capacete e o mata-cachorro. Ela confessa, por causa das tarefas que tem que cumprir diariamente, às vezes exagera na velocidade. Eu, na verdade, não tomo muito cuidado não, porque eu tenho que fazer a entrega. Então, quando eu ligo aqui, ela não vê nem quem está na frente. Eu só quero saber se chegar no meu destino, para poder entregar meus documentos. Para Marta Silva, coordenadora de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes do Ministério da Saúde, Além de mudança de comportamento, é preciso também investir na fiscalização. Temas que já fazem parte de medidas apoiadas pelo Ministério, como o Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes no Trânsito e o Projeto Vida no Trânsito, feito em parceria com estados e municípios. Uma ação está casada com outra. Educação para o trânsito, educação para mudança de comportamento, associado à questão da melhoria e implementação da fiscalização, inclusive em relação à questão do AUC, a gente tem aí a lei seca, com todas as questões que envolvem, desde a questão da retenção do veículo, a punição da pessoa que está dirigindo a moto sob efeito de bebida alcoólica. E nesta época do ano, os estoques de sangue caem pela metade. Para incentivar a doação, o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, lançou a campanha Bloco da Solidariedade. De acordo com o Ministério da Saúde, no país, de cada 100 brasileiros, apenas 2 doam sangue com frequência. A Organização Mundial de Saúde recomenda que, em média, essa proporção seja de 5 doadores para cada 100 pessoas. Se tivesse uma oportunidade, eu teria. Um pouco é medo, né? Mas muita gente pensa diferente. Doadores têm atendido aos apelos da campanha Bloco da Solidariedade, do Instituto Nacional de Câncer, lançada nesta semana, para abastecer os estoques de bancos de sangue. Em Brasília, o posto de coleta do Hemocentro esteve lotado nesta quinta-feira. Aqui, a campanha de doação ganhou o apoio de 140 bombeiros. O bombeiro, além de salvar, agora está dando sangue pela vida. Mobilização também dos servidores dos Correios. A empresa estimula a doação de sangue entre os 4 mil servidores do Distrito Federal. Estão bem sensíveis à causa, eles estão realmente dando retorno. Quando eles não podem vir, eles nos comunicam. E quem realmente se propôs a vir, está vindo e doando sangue. E foi para sensibilizar a população do Distrito Federal para doar sangue, que a Fundação Hemocentro de Brasília inovou neste carnaval. Nos dias que antecedem a folia, trouxe atrações como o frevo pernambucano e a ciranda para animar as manhãs de funcionários e doadores. Para esse professor de dança, a associação entre frevo e doação de sangue dá um colorido a mais à vida. A minha ideia, eu já tenho vindo outras vezes aqui, é motivar as pessoas a tomarem consciência da responsabilidade que cada cidadão tem para com toda a comunidade, que somos todos irmãos. Então aquele que tem um pouquinho mais pode ajudar os outros. Doar sangue é simples. Basta estar bem de saúde, ter entre 16 e 67 anos, pesar mais de 50 quilos, não ingerir bebida alcoólica, não doar em jejum e evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Em dias normais, o Hemocentro de Brasília recebe em média 250 candidatos à doação de sangue, que não se importam com os mitos que circulam sobre o ato. Que o sangue engrossa ou afina, isso não é verdade. O doador não sofre nenhuma alteração no seu organismo, não cria nenhum tipo de dependência, isso é um outro mito, dizem que quem doa fica viciado, tem que doar sempre, isso também é um mito. A doação é voluntária, espontânea, altruísta. Estando bem de saúde, venha, passe pela triagem e seja um doador. E na véspera do carnaval, o movimento começa a aumentar nos aeroportos. Para evitar filas e atrasos, começa hoje uma operação especial. A repórter Ana Gabriela Salles está na ANAC e de lá traz as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. A Infraero espera um aumento de 13,2% no movimento dos aeroportos nesse feriadão em relação ao mesmo período do ano passado. E justamente por esse aumento da demanda, a ANAC preparou uma operação para orientar os passageiros. Quem nos dá mais detalhes é a Daniele Crema, que é superintendente de regulação econômica da ANAC. Boa noite, Daniele. Bom, como vai funcionar esse reforço para os passageiros que passarem pelos principais aeroportos do país nesse feriadão? Bom, boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. A expectativa é sempre em períodos de férias ou feriados prolongados que haja um incremento do movimento de passageiros nos aeroportos. Normalmente o sistema se organiza aumentando o efetivo de pessoal que possa dar apoio ao passageiro nessa situação. A ANAC, em especial, mobilizou um efetivo de 80 pessoas que estarão distribuídas nos principais aeroportos do país. E o propósito é intensificar a fiscalização sobre a prestação de serviços ofertados pelas empresas aéreas e orientar os passageiros na divulgação de direitos e deveres. O que o passageiro deve fazer se sofrer algum problema como atraso ou cancelamento de voo? A nossa primeira orientação é sempre procurar o balcão da companhia aérea. É dever da empresa aérea prover o passageiro de informações e, conforme o caso da assistência e providências de reacomodação. Na omissão da empresa aérea, o passageiro pode se dirigir a um dos fiscais da agência posicionados nesses aeroportos ou aos seus postos de serviços, bem como procurar sua central telefônica. No caso da agência, funciona 24 horas por dia. É o nosso 0800 725 4445 ou acessar o nosso sistema Fale com a ANAC por meio da internet. E como o passageiro vai poder identificar o funcionário da ANAC no aeroporto? Importante lembrar que a preocupação com as operações no final de ano, ela permeia não só uma atuação da agência, mas do próprio operador aeroportuário como dos demais órgãos que atuam no setor. Normalmente o servidor da agência, o fiscal da agência, ele está identificado por meio do crachá fiscal ou dos seus coletes azuis. Além disso, tem o apoio dos servidores da Infraero que estão caracterizados por coletes amarelos e estão dispostos também para orientar o passageiro e fornecer a informação necessária. Muito obrigada pela participação ao vivo. Esperamos que todos os passageiros, então, tenham uma viagem tranquila nesse feriadão. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho